Vai lá desafiar aquele cara lá. Eu tô achada. É? Você tá feliz agora? Como é que você tá? Bem? Bem? Vai, Thiago. Vai, Thiago. Vai, Thiago. Vai, Thiago. Vai, Thiago. Vai, Thiago. Se você tivesse me mostrado antes, eu ia te colocar no time. Se você tivesse me mostrado antes, eu ia te colocar no time.